Vida longa e próspera a todos os visitantes da nossa nave plana. Lá no vídeo 3, há uns 4 meses atrás, falei sobre o ponto de fuga, né? Só que eu não tinha nem inscrito naquela época. Tão grande chance, só de que você ainda não viu esse vídeo. Mas ponto de fuga é algo que os planistas já estão careca de saber. E o que que é então, né? Para quem não entendeu. É que tudo tende ao nosso foco, essa é a nossa perspectiva. O nosso olho funciona assim. Tudo que a gente vê tende ao nosso centro de visão, né? Que é o ponto de fuga. Então é por isso que a gente vê o ruído do trem ficando cada vez menorzinho. A gente vê o sol ficando cada vez menor, se aproximando do horizonte. E tudo se junta lá no final com um único ponto, tá? Então é por isso que a gente não consegue ver um navio, além do tal horizonte, com os próprios olhos. Mas se a gente utilizar alguma ferramenta, a gente consegue ver muito bem. Até as incríveis distâncias, até que a própria atmosfera, o tamp da nossa visão, tá? Agora, né? O ponto de fuga, ele vai explicar por que na terra plana a gente vê esse falso pôr do sol. Até aí tudo bem? Todo mundo sabe disso, tá careca de saber. Porém, a gente não pode ser hipócrita aqui e falar que existe sim a possibilidade. A gente tá num globo e o que a gente tá vendo é sim o sol descendo no horizonte, tá? Até então a gente não tem nada que possa desmistificar essa afirmação do globo, né? Essa possibilidade, melhor dizendo. Porém, o que eu quero mostrar hoje pra vocês é algo assim que me deixou de queixo caído. Então, não tem lugar nenhum na internet. Não tem nem site, nem YouTube brasileiros, nem YouTube gringos. É algo assim que vocês só vão encontrar no meu canal. Então, eu peço por favor que se você é planista gente fina, já deixa seu like ali pra que o YouTube, ele mesmo, compartilhe esse vídeo, né? Porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Então, o que eu quero falar nesse vídeo, né? Então, quando a gente vê, primeiro reparem nessa nuvem, né? A parte de cima ela tá clara e a parte de baixo está cinza. Quando a gente vê o sol no horizonte, vou mostrar aqui uma imagem. A gente vê ele lá no horizonte. No globo dizem que ele tá descendo o horizonte, certo? Agora, se ele tá descendo o horizonte, se ele tá no horizonte, Por que ele estaria iluminando só a parte de cima das nuvens e não a parte de baixo? Então, imagina aqui que você tá realmente num globo, tá? Opa! E aqui o sol, ele tá descendo no horizonte. Tudo bem aqui do óleo? As nuvens que estão aqui, no globo, elas estão acima do sol, tá? Então, por estarem acima do sol, elas conseguiriam ver o sol. Então, quanto mais você subir, mais você subir, você vai continuar vendo o sol. E você vai eventualmente chegar na altura das nuvens e você vai continuar vendo o sol, se pondo lá no horizonte, certo? Agora, se isso é verdade, por que a parte de baixo não tá iluminada? Se fosse um globo, vejam bem, o sol, ele deveria estar atingindo aqui. Mas o que a gente tá vendo aqui, nada mais é do que nossa perspectiva. O sol, ele está claramente acima das nuvens. Só que o nosso ponto de fuga, enxerga ele abaixo delas. Mas como a gente pode ver, ela continua iluminando as nuvens pela parte de cima. Demonstrando sim, que o sol está acima das nuvens. É algo que qualquer um pode fazer. Então, se você estiver vendo o pôr do sol amanhã, agora já tá de noite, mas amanhã. Você vai lá e checa o pôr do sol, você olha pra qualquer nuvem. Você vai ver o sol abaixo dessa nuvem, né? Pela sua perspectiva. E você vai ver que a parte de cima da nuvem, ela tá clareada. E a parte tá iluminada, e a parte de baixo não. Então, quando a gente sobe de um avião, a gente pode ver claramente esse efeito. Então, quando a gente sobe aqui, por exemplo, a imagem de um avião. Você pode ver as nuvens sendo iluminada pelo sol que está acima dele. Apesar de parecer que ele está abaixo. Porque isso é só a nossa perspectiva. Então, encerrando de uma vez por todas esse assunto. Pra quem disser pra você que sim, o sol se põe, você mostra esse vídeo. Porque a prova conclusiva, tá? Que o sol nunca desce a linha do horizonte. Tudo que a gente vê é a perspectiva. Ele sempre, sempre permanece acima das nuvens, tá? Vocês podem checar, se chama observação. Qualquer um pode fazer essa observação. E o que é mais incrível, deixa de queixo caído. Como ninguém tinha reparado nisso, né? Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Que eu, pessoalmente, gostei. Então, quem ainda não deu voto, deixe seu voto, por favor. Que o YouTube compartilha. Se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.